Dois jovens agricultores de soledade viram na produção e comercialização do leite uma forma de permanecer no meio rural. E com o programa Gestão da Propriedade, eles se viram ainda mais incentivados a investir na atividade. A bovinocultura de leite é uma atividade presente na maioria das propriedades rurais, seja para subsistência ou para comercialização. E foi na produção de leite que, aos 26 anos, o casal Tadeu e Heloísa de Bona, do município de Soledade, decidiu investir como principal fonte de renda da família. Meu pai me disponibilizou uma pequena área de terra, e daí fazendo as contas eu percebi que trabalhar com leite seria mais rentável. Daí eu migrei para o lado do leite e não para o lado dos grãos. A produção leiteira dos jovens agricultores ganhou mais espaço há dois anos. Após o casamento, quando Heloísa deixou a cidade para residir na comunidade de Boqueirão do Butchá, ao lado do marido. Como o Tadeu estava meio sozinho no serviço, eu decidi vir para cá para a gente ter o nosso próprio negócio. Como na cidade eu trabalhava de empregado em uma empresa, eu vi a oportunidade de a gente ter o nosso próprio negócio aqui e de ajudar ele porque ele estava sozinho. E como é feita a divisão do trabalho entre vocês, Aneto e o Tadeu, na atividade do leite? Bom, eu ajudo ele na parte da ordenha. Fiquei responsável, então, pela criação das terneiras e faço a parte financeira da propriedade leiteira. E o Tadeu cuida do manejo e da parte da nutrição animal. A propriedade do casal possui uma área de um hectare. Contudo, o pai de Tadeu disponibiliza uma área de até 20 hectares em que os agricultores podem utilizar para a bovinocultura de leite. Sendo que no verão, cerca de 5 hectares são cultivados com a pastagem, que é a base da alimentação dos animais. Aqui na propriedade a gente tem 18 vacas, hoje estamos com 11 em lactação e a gente trabalha a pastagem e com piqueteamento. A gente tem 13 piquetes na pastagem perene e trabalha com ração no coxo. A produção de pastagem é uma forma eficiente e barata de garantir a alimentação dos animais em quantidade e qualidade necessárias para a nutrição do rebanho e garantir também a produção. Nós, enquanto Emater, sempre recomendamos que a base da produção seja pasto. Então, a silagem e a ração na dieta da alimentação dos bovinos de leite entra para aumentar a produtividade, mas o produtor não pode ficar dependente dessa fonte de alimento. Então, o pasto é o alimento mais barato que a gente tem hoje. Logo, então, se faz necessário boas pastagens, bem manejadas, boa adubação, de preferência com irrigação para que o produtor tenha uma pastagem com elevado valor nutricional e ele consiga suprir as necessidades da vaca de forma mais barata. Hoje, a gente não tem como mexer muito no mercado. Então, ao produtor fica difícil mexer em valores. Se é R$ 1,00, se é R$ 1,20, se é R$ 1,50 o litro de leite. Mas ele pode facilmente baixar o custo através da alimentação dos animais, que é o principal custo hoje da produção de leite. Tão importante quanto o trabalho com os animais lá fora é o controle dos gastos da propriedade aqui dentro. E esse trabalho é feito pela Heloísa e pelo Tadeu. Heloísa, qual a importância desse controle dos gastos? Bom, antes nós não fazíamos o controle financeiro da propriedade. Nós percebíamos que a gente não sabia para onde ia direito o dinheiro. Ele entrava e saía e no final do mês a gente não sabia onde tinha ido. Hoje, feito o controle financeiro, a gente tem noção aonde a gente está gastando, no que a gente está gastando, onde está entrando e no que a gente pode investir na propriedade, o que a gente pode segurar um pouco na propriedade e o que a gente pode expandir dentro do nosso negócio na propriedade. Tadeu, e a questão de qualificação técnica para vocês tocar atividade aqui, como é que é feito? A gente tem trabalhado com a EMATER, a EMATER faz as visitas técnicas, nos auxilia, nos orienta na produção de pastagem, na qualidade, em tudo. E a EMATER também disponibiliza cursos nos centros de treinamento para a gente investir no negócio e melhorar. Os agricultores integram o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do Governo do Estado. E em 2018, foram beneficiados com um sistema de irrigação para um hectare de pastagem por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FIAPER. Com a dedicação de Heloísa e Tadeu, que já pensam em aumentar a produção, a orientação técnica e políticas públicas, a bovinocultura de leite se torna uma importante atividade para a agricultura familiar e, em especial, para a sucessão rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto